Muito obrigada pela vinda de vocês. É sempre uma honra estarmos aqui falando alguma coisa sobre a doutrina. Não é fácil falar do carnaval porque o tema é muito amplo, muito profundo porque a lei de liberdade é muito complexo e muito profundo também. E a gente, para trazer essas palavras para vocês, a gente buscou no livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 10, da lei e liberdade. O Kardec trouxe nessa parte, ele apresenta várias leis. Tem a lei divina, outras leis morais, depois vem a lei de adoração, lei de compulsão, lei de destruição, lei de igualdade, lei de sociedade, lei de amor, justiça e caridade, que é sensacional e, entre essas leis, nós temos a lei de liberdade, não é? Então, essa lei, ela nos traz muitas, digamos, regras de conduta. Pelo que a gente lê, já fica explícito que é um manual de conduta mesmo em sociedade que nós devemos ter. Porque todas as leis, todas as leis têm a ver uma com a outra, elas são solidárias, que é uma palavra muito usada, digamos. Toda lei, uma depende da outra, e todas, cada uma depende do conjunto de leis. Então, essas leis, todas têm a ver uma com a outra e a lei de liberdade, que representa, enfim, traz muita coisa importante para nós nos conduzirmos. Primeiro, quando ele fala de lei de liberdade, que é natural, que nós todos temos direito à liberdade, ele está se referindo a uma lei divina. E a lei legal, a lei humana, ela muda. Ela muda com a nossa evolução, com a evolução da nossa educação, principalmente, com as condutas que a gente vai melhorando em sociedade, um com o outro. Então, essas são as leis estabelecidas pelos homens. A lei natural é válida, qualquer lei natural, qualquer lei que o Kardec apresenta, é válida para todo o universo. E ele ainda diz lá uma das respostas, ele traz uma das respostas que os Espíritos trouxeram para ele, que essas leis que ele iria apresentar no capítulo, é que regem a humanidade, e o homem só é infeliz, olha, só é infeliz porque não segue essas leis. Ou só é infeliz quando não segue essa leis. Existem poucos errados que seguem, certamente. A gente tem exemplos, assim, toda a história da humanidade sempre teve gente que vê Espírito muito evoluído, respeitando as leis e ensinando as respeitadas. Então, a liberdade, o direito que nós temos, essa liberdade, não é eu sair fazendo tudo o que eu quero, porque se eu fizer tudo o que eu quero, eu posso estar prejudicando alguém, alguém ou muitas pessoas. E ele coloca, onde existir mais de uma pessoa, já tem que ter estabelecidos ali direitos entre elas, direitos e deveres entre elas. Basta duas pessoas. E quem livre, livre mesmo, ele diz, só o que ele limita no deserto. Ele não tem ninguém para contrariar, para brigar, nem nada. Nem para avançar nos direitos do outro. Bom, o Kardec apresenta comportamentos que nós tivemos no passado, que ainda temos, como exemplo, a escravidão, não importa a justificativa, sempre é o mal. E o mal é o mal, não existe como aceitar, até hoje principalmente, não há como aceitar situações de escravidão. E nós ainda temos, no planeta, no país, a gente vê no noticiário, o mal de meio, principalmente, com pessoas que vivem em situações de escravidão. Isso é, não tem como justificar isso. Isso é contra uma lei divina. E a vida poderia se usar, não, mas aquela pessoa, na última encarnação, que às vezes a gente ouve, infelizmente isso, tem lá uma pessoa, numa situação de deficiência física, que as pessoas falam, não, aquilo é porque ele fez alguma besteira na última encarnação. E a mesma coisa, por isso, na vida mágica, porque na última encarnação, na pergunta, eu não sei qual, teve escravos, estudiou nos escravos, e sim, claro que isso é uma lei, ação e reação. Mas aí, existe uma questão que se chama fraternidade e misericórdia. A gente tem que falar da fraternidade, porque não há liberdade sem fraternidade. Também ele fala da liberdade de pensar e da liberdade de consciência. Nós temos o direito e é livre o nosso pensamento. Podemos pensar a bobagem que a gente quiser, que nós vamos ser punidos pela lei dos homens, pela lei da liberdade, né? Nós não vamos. Esse compromisso que nós temos com o pensamento, vamos lá, mas com Deus que nós temos. E a consciência que é o pensamento mais profundo, é a mesma coisa. É com Deus que nós vamos acertar. Porque quando nós pensamos, nós estamos criando coisas que tem cor, cheiro e tudo, que informam e tudo, no plano espiritual, claro. E que influenciam as pessoas. Então, se a gente está pensando numa besteira que tem essa característica, porque eu estou fazendo mal a alguém, alguém pode se sentir criticado, não é o correto, não é? Bem, aí tem ele falar da liberdade das crenças, que nós temos que respeitar todas as religiões, que são sérias, todas as religiões. Mas ele fala do que é uma religião séria, uma religião correta, uma religião boa, é aquela que conduz os homens, os seres humanos para Deus. Essa é a boa e a melhor religião. Continuando, ele fala de uma coisa importantíssima para o nosso tempo. Eu só separei o que é importante da lei de liberdade, importante para o carnaval, que é o tema que nós vamos a ler há uma semana do carnaval, né? Está todo mundo já com o espírito preparado. Eu tenho certeza que a maioria vai descansar. A maioria, a gente já vai falar dos números, vocês não vão se sentir solos, tá bom? Vai ter um monte de gente querendo descansar. Daí, para o livre-arbítrio, gente. Olha, livre-arbítrio é uma conquista que nós temos, que nós adquirimos, desde que nós estamos buscando evolução. Porque não tem livre-arbítrio, ou seja, não tem liberdade para fazer tudo o que quer, quem não pode ter essa liberdade. Porque se tiver toda a liberdade possível, vamos fazer besteira. E aí tem essas escolhas nossas, às vezes nós não sabemos mesmo escolher. Quando a gente lê na literatura espírita, casos de espíritos no plano espiritual, decidindo sobre uma nova existência e tudo mais, a gente vai ver que muitos perdem até para serem limitados em alguma coisa para um fazer besteira. Ou seja, ele não vai querer fazer tudo o que quer. O livre-arbítrio ainda tem que lidar com isso, que ainda não está em condições até de maturidade espiritual. Essas pessoas, esse ser, ele vai ter que realmente dar um tempo para aprender e ter segurança, responsabilidade para escolher corretamente. Não é sair fazendo tudo o que quer, escolher qualquer coisa. Ocorre que quando a gente nasce, a gente vem. Esquece o passado, né? Mas, felizmente, em geral, existe o esquecimento do passado, é importante. Esquece também os compromissos. Mas essas lembranças, a gente sempre tem acesso daquilo que é certo ou que é errado, do que nós podemos fazer ou não, do que Deus. A gente nunca está só nessa enfrentada de escolhas. Agora, se a gente entra em sintonia com espíritos que estão, ou são seres, não é? Vamos falar melhor. Seres humanos que estão no plano espiritual, que têm o mesmo pensamento, às vezes, inferior a nós, aí nós vamos ter a assessoria de nós. Está tudo, né? Tanto para o bem como para o mal. Bom, e nós temos, então, essa situação de que nós não somos, nós não nascemos, nós não trazemos um programa definido, definido, aberto. Nós, durante a nossa vida, nós vamos ter as escolhas. Existem situações em que nós escolhemos, mas tem situações que a gente vai depois decidindo. Nessas que nós escolhemos, jamais a gente escolhe um caminho para errar. Um caminho de crime, de vícios e tudo mais. Às vezes, existem exceções em que as pessoas precisam passar pela prova do vício, do crime, que é para aprender a resistir. Elas podem falhar, a maioria das vezes falham. Nossa! Está com as pessoas. Parece que eu estou falando de uma pessoa que nem está aqui, nem aqui, nem está aí. Mas a gente, ninguém vem para errar. Ninguém vem para cometer crimes. Então, é isso que nos mostra. Nós temos que buscar a perfeição. Temos o livre-arbítrio, que é uma coisa profunda, é um direito profundo nosso, mas nós cometemos muitos erros. Então, Kardec, por exemplo, uma série de situações, ele coloca, por exemplo, uma pessoa que se embebeba. Ele falou outras palavras, tá? Uma pessoa que se embebeba. Embebeba. Ora, a maioria que eu conheço, quando fica deda, não faz besteira. Mas bebe porque quis, porque escolheu beber. E eu não conheço nenhum tempo, cometido algum crime. Mas fala muita besteira, às vezes eu sinto as pessoas, mas a gente sabe que a gente comete crimes. As pessoas podem cometer crime num estado de, assim, de perigo. Isso está falando de droga permitida, né? Droga legal que é bom. Imagina as outras. Então, a pessoa que console, ela já está assumindo uma responsabilidade muito maior. Muito maior. Duas responsabilidades, diz o Kardec. Então, assim, foi uma escolha, ela escolheu pelo caminho errado. Então, essa é a questão que o Kardec coloca. E a questão ainda do... Gente, nessa questão agora, entrando mais na questão do carnaval, eu não vou entrar na questão da história, porque vocês todos já sabem quando começou, o que foi a evolução, escola de samba e tudo. Certo? Eu só vou colocar algumas questões sobre o carnaval. Eu não quero ser maniqueísta, vou me esforçar para não ser tão pouco moralista, porque existem posições moralistas, inclusive no meio espírita, que negam o carnaval. Já de antemão, digo, o carnaval, além de não proibir nada, mas ainda não vai proibir o espiritismo, não vai proibir o carnaval. Ele não proíbe a pessoa, mas também não incentiva, não estimula e mostra os porquês. e a pessoa que assuma as responsabilidades, as consequências daquilo que vai fazer. Então, o que nós temos? Até a palavra comentando com Elias, que o tema correto de hoje seria tudo que é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Qual é a epístola aos corintios, a primeira epístola aos corintios. ou seja, eu posso ir, claro, porque não é proibido a religião, tem religião que realmente demoniza. Não, o espiritismo não demoniza também, nada disso, não demoniza o carnaval. Porque se fosse demonizar o carnaval, deveria demonizar outras coisas e comente ruins que nós fazemos, que fazemos no carnaval e fazemos fora do carnaval. Então vamos lá. Então, só para, quando eu disse para o pessoal que vai descansar, o Ministério do Turismo fez uma avaliação, apresentou semana passada uma estimativa de quantas pessoas vão se movimentar para participar dos carnaval. Ele falou, no carnaval, alguém falou que é para participar. São 46 milhões de brasileiros que vão se movimentar. A gente precisa ver melhor a notícia porque se vão se movimentar não significa que vão colocar o carnaval na fupa, no Rio de Janeiro, na linda, nesse estado. Por outro lado, tem pessoas que vão participar do carnaval e se escondem a cidade. Elas não vão se movimentar, vão sair de casa. E é bastante. Então, a avaliação nossa é que fique entre 25 milhões e 30 milhões as pessoas que vão realmente curtir, dançar, se vestir, se fantasiar. Ora, o Brasil tem 202 milhões de habitantes, a gente precisa entender que fica de por aí 25% somente. Essa estatística tem sido mais ou menos igual a anos, por anos. É esse volume de pessoas que realmente se envolvem, não necessariamente vão fazer besteiras, mas são as pessoas que participam, a grande maioria, vão viajar para descansar, para fazer um passeio turístico, visitar a família, ficar em casa. Outros trabalhando, todos os que eu conheço aqui ficam em casa trabalhando nesses dias, sábado, domingo também. Então, essa é uma estimativa que a gente não pode desprezar muito. É pouco diante do cenário brasileiro, mas 46 milhões de pessoas é bastante gente. É mais ou menos isso mesmo que vai. Pois bem, se a gente fosse discutir o que é certo e o que é errado, e aqui eu preciso colocar os argumentos pró e os argumentos contra o carnaval. Olha, primeiro, pronto, é claríssimo que a nossa cultura ela tem o carnaval como uma base importante. O carnaval é importante para nós. Se a gente ver esses em teses de doutorado a respeito do carnaval, que estudam história, sociologia, antropologia, tudo. E realmente é uma coisa muito importante. A parte econômica também é importante. Há quem alegre, não, mas podia pegar esse dinheiro que é gasto, então, e colocar para a ciência social. Mas são milhares e milhares de pessoas que trabalham e que têm um emprego ligado ao carnaval. A gente não pode negar isso. é uma estrutura complicada. Por isso eu falei, eu não tenho condições de dizer eu sou contra, eu já fui muito contra. Mas eu reconheço que era por puro moralismo, por causa da outra parte que vem, que é a questão da parte ruim, a parte contra, que é uma festa agobiada dos pagãos. Então, quase toda ação, não é? que eu uso como argumento, festa da carne, na matéria. Gente, vocês vão ver cada termo. Triste festa, eu digo, triste festa. Sim, é. Não deixa de ser. Não deixa de ser uma verdade. Consumo absurdo de bebidas alcoólicas, tudo isso é verdade. Frequentemente, aumenta o consumo de drogas, apenas o desregulamento nas atividades sexuais, aumento de crimes, estupros, acidentes e outros problemas consequentes que continuam depois que acaba o carnaval. Tudo isso é verdade. Aí eu vou fazer a pergunta, quem tem agora falando mal do carnaval? Eu faço essa pergunta. Gente, tudo isso, olha, estupro, crime, aumento de consumo de drogas, tudo, tudo, essa questão sexual toda, hoje, nesse momento da nossa sociedade humana, está acontecendo todos os dias do ano. quem não vê isso, salta aos olhos, a gente fala, ai, o mundo está tão difícil, tão ruim. Presta atenção, consumo de drogas, essa questão da banalidade do sexo, está todos os dias, os crimes, todos os dias, aconteceram aumentos absurdos de criminalidade e tudo mais, de uns, uns 20, 30 anos para cá, quando a gente vinha aqui falar, a gente fez programas de rádio, Dona Nena, para a gente, a gente discutiu de uma maneira, até era meio a favor do carnaval, ela era contra, acho que não dei ideia, acho que ela também, mas o carnaval mudou muito e a sociedade mudou também, ficou muito igual nos dias do carnaval e sem carnaval. As pessoas consumindo mais drogas e outras coisas, acreditam-se, se tornam violentas, vejam a violência que nós temos nos outros dias. então parece assim, a diferença é que nos outros dias do ano não tem desfile de escola e são dessas coisas, bares e tudo mais. E ainda tem essas festinhas aqui e da vida, baladinhas e tudo mais. Então mudou, gente, eu não me sinto hoje em condições de dizer que o carnaval está errado, está tudo errado no universo da nossa sociedade da qual nós fazemos parte. Eu não quero passar semana não, pelo amor de Deus. então demonizá-lo pelo carnaval não é o caminho, não é isso, não é essa a questão. Existem textos espíritas que falam mesmo, fiz tristes, fiz eras, não pode, não pode. Realmente, esses que eu ajutei eram antigos. Tem um texto antigo do Emmanuel que eu faço questão de fazer a atenção dele, em que o Emmanuel coloca muito isso dos problemas que o carnaval traz para as pessoas. Ele tinha toda a razão. Eu vou ler alguns trechos, gente, porque é brilhante. Eu imagino, ele escreveu, ele trouxe a mensagem através do Chico Xavier em 1979. Naquela época era uma tranquilidade, eu li o Nascido e depois, tá certo? Foi um pouco de coisa. mas eu, gente, bem antes da maioria de vocês, a maioria nem tinha projeto de vida ainda, mas faz muito tempo, faz 84 anos, ele escreveu isso. Ele coloca, e é essa questão que eu gostaria de colocar, e é assim, tendo na cabeça a lei da liberdade e essa questão do carnaval que nós temos na cabeça hoje, não é maioria, muita gente, não é maioria não. Vocês já entenderam por que não é maioria. O Emmanuel escreveu o seguinte, Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para os salões se enfeitarem e se intensificarem no esquecimento de obrigações sagradas por parte das almas, cuja evolução depende do cumprimento aos tédulos dos deveres divinos. Ele continua, não, o Viva continua, ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sucedoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida que nós estamos tentando ser, né, a fim de que se transforme o supresso em migalha abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos que choram e sofrem. Por que? Porque nós estamos protelando isso, né, e continua, agora vem o trecho que me tocou profundamente e aí a gente vai associar com a nossa situação atual no mundo, tá, é incontestável que a sociedade pode, no seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfrindades e luxos navadejos. Mas enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela, a sociedade, só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Aí eu fiquei até arrepiada e assim me tocou demais. O Emmanuel naquela época, 84 anos atrás, não poderia, certamente imaginaria, não poderia se expressar. Tinha esperança ele até que a Terra estaria numa função muito melhor com Kardec da nenhuma com as gerações de coisas. Enfim, nós somos o que somos. Mas o Emmanuel não iria imaginar que a sociedade hoje estaria nas condições que o Estado. não é? Não é? nós estamos, então, vivendo tempos difíceis. Ninguém pode negar. E não é só na seara espírita, em todos os lugares existem grandes dificuldades. Eu enumerei algumas coisas porque houve-se quando, principalmente, pessoas muito antiguas, ou, enfim, pessoas que não têm uma orientação espírita, podem cair nesse discurso, que é o discurso do Apocalipse, do Juízo Final, do Fim dos Tempos. O Kardec e o Lino de Gênesis tratam de forma magnífica essa questão do Juízo Final, Apocalipse, ou o que quiserem. O Emmanuel chamava de Fim do Ciclo no livro do Acamelo da Luz. Nós estamos no fim do ciclo. O que significa isso? Vai haver uma mudança em que nós esperemos que está mudados, renovados, regenerados. Só que, porém, quando a gente ouve falar que nós estamos no monte de transição, a nova geração da transição, gente, desde que o planeta foi criado há quase 5 bilhões de anos, a Terra nunca deixou de estar em transição. e os homens e tudo de orgânico e biológico que tem todo ser vivente que tem no planeta também. Nunca paramos de ter transição, sempre. E é graças a isso que a gente evolui. Não fosse porque o planeta também evolui. Então, quando falo no mundo em transição, vou devagar. Porque essa transição, a me conhecer um pouco, e eu imagino que para vocês também, a gente tem que olhar para dentro e ver as falhas que nós temos, vícios como inveja, ciúme, orgulho, a gente não percebe, a gente não gosta de se falar de uma coisa dessas. Para tirar um orgulho, por exemplo, suponha que eu tenha um vício que seja a inveja, suponha. Eu sou muito invejora. e eu sinto que para tirar essa inveja de mim, eu vou precisar de umas três, quatro encarnações. Vocês duvidam disso? Não duvidem. Então, essa transição planetária vai durar mais de mil anos, suponha, e muitos séculos. Então, não vamos esperar que seja no ano que vem, daqui um século, muito mais. Um século seria mais ou menos uma encarnação. para quem trabalha com a parte administrativa é essa projeção que eles fazem. Bom, quando a gente vivencia essas coisas que estão acontecendo na Terra, vou colocar rapidamente. As pandemias, a nossa pandemia não foi a primeira grande pandemia, nem esperar a última e ela também não acabou. A gente não sabe o que vem. Quando a gente pensa nas mudanças climáticas, quando ela foi buscar a relação de carnaval e liberdade e mudança climática, né? Guerra nuclear. Uma guerra nuclear que está pintando na Europa porque dois loucos não querem ter mais poder que eles. Gostam aí? É poder. É uma questão de poder. Depois, conflitos e fome. Nós temos um continente que está em péssima situação que há. Com milhões morrendo de fome ao longo de, o quê? 40, 50 anos, nem isso, quando eles deixaram de ser colônia e passaram a cidade para independência, sem defender eles. Temos desastres naturais. Se no ano passado aconteceu aquele mal horrível, nós temos também um outro desastre que está pintando aí, que é muito perigoso, que é, houve uma mudança no núcleo da terra, uma mudança de, está se acelerando o núcleo externo, que vai causar alguma consequência não se sabe qual no tempo de duração dos dias e isso vai ter repercussão em toda a vida no planeta e tudo mais. Tem mais uma coisa, só se precisa e os costumes que a gente falou alguma coisa. Gente, tudo isso é uma terra que está em evolução e nesse desequilíbrio todo que temos no planeta, na superfície, também passa para o plano espiritual e também passa para os elementos físicos da terra. A terra, assim, ela é sensível. O Dr. João falou na mesa redonda, a última, que também é só na terra, porque também influenciam os planetas, os corpos celestes e vizinhos, é um desequilíbrio que vai se propagando. Então, nós só poderíamos, do jeito que a humanidade está, nós só poderíamos ter tudo isso como já deveria estar mais calmo. Vocês lêem a Gênesis que ele fala. Já estamos em um período de mais serenar os efeitos físicos, não, olha só uma suda também. Então, a gente tem que pensar que nós dependemos um do outro. Estamos em um planeta onde nós temos que ser solidários. Então, a gente fala de carnaval, você tem toda a liberdade de ir para o carnaval, mas evita o que fala o aconselhamento dos textos que eu li em Espírito. Vamos evitar excessos, porque a gente ainda é muito imaturo, vamos dizer, a gente já fala não, somos inferiores, não, a gente tem que imaturo como Espírito. nós reagimos, nós temos reações que nós não precisaríamos mais ter, não deveríamos mais ter, mas ainda temos. Então, é esse o conselho que a gente dá. Mas eu fui encontrar também a missão à liberdade, foi um texto que me caiu quando você desceu, que caiu demais no meu bolso, e eu acho que vocês vão gostar também. No livro Obras Póstumas, eu só pensei a contar, no livro Obras Póstumas, o Kardec, o Kardec, juntaram os escritos deles, que eram inéditos, inclusive, e organizaram o livro Obras Póstumas. Um dos textos dele se chama Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Esse é o lema, e a gente precisa entender por que que ele colocou, esse é o lema da Revolução Francesa, que veio para acabar com o despotismo, com a miséria com os pobres e tudo mais. Esse lema não nasceu exatamente na Revolução Francesa, ele é mais antigo, ou seja, existe uma busca, ainda que tenhamos tantos problemas no nosso planeta, ainda existem grupos grandes orientados por espíritos evoluídos que buscam melhorar essa situação. Então, é de séculos que tem vindo essa revolução, essas guerras todas, as pessoas sofrendo muito, aprendendo no sofrimento e tudo mais. E quando teve a Revolução Francesa no final do século XIX, perdão, no final do século XVIII, 1689, acho que foi quando acabou, até o final do século XIX, ou seja, no século de Kardec, não tinham sido implantados esses princípios da Revolução. Teve muita confusão, ainda teve muita guerra, muita injustiça e tudo mais. A gente lê a história do Kardec, ele mostra, e o Kardec estava ali para mostrar essas coisas. E ele veio com esse texto dizendo, olha gente, se não tiver liberdade, igualdade e fraternidade, não tem como a sociedade se desluxar. E ele coloca assim, que a fraternidade é a mãe da liberdade e da igualdade. se não tem fraternidade, não tem como. Ele fala desses três princípios que são importantes na elaboração do edifício que é a nossa sociedade e que a primeira fieira, aquela que fica lá embaixo de tudo, que vai dar suporte para o que vier do edifício, se chama fraternidade. E é essa a mensagem que eu deixo. vamos ficar em carnaval, quem puder descansar, aproveita para estudar, também vale muito a pena, dá um gosto muito bom. E a gente tem que pensar que liberdade é uma coisa muito ampla, muito ampla mesmo, significativa, e que nós podemos sim nos segurar um pouco nesses ímpetos que a gente tem às vezes de entrar em algumas besteiras. A gente vai entrar, vai, claro, mas talvez essas besteiras sejam menos problemáticas daquelas que a gente entrou antes. Então, a sociedade está difícil, continuamos com esses erros, cometemos erros todos, mas já temos mais compreensão das coisas e isso é levado em consideração. Então, obrigada por você e pela paciência. que o nosso amor possa ter a responsabilidade de abraçarmos mutuamente, inteligentes e menos inteligentes, pessoas de qualquer cor ou raça, de religiões independentes, e que possamos estar unidos e pressa, sentindo o Senhor em todos os momentos, sejam dias de festejo, de tristeza ou de alegria, que sempre os nossos direitos terminam, onde começam o nosso próximo. E assim, Senhor, se conosco hoje, nos próximos dias, agora e sempre. Que assim seja. e se inscreva no nosso